No salão de baile Aide, vambora! Zumbis, falei pra você Aide, vambora É ela É a Kira Nada disso tá no iluminado Ali, olha É o círculo do amor zumbi Do Mayhem Mansion Um dos primeiros jogos do Halidyn A charada do iluminado Era só distração Um minuto pra acabar Como eu chego lá? Dando o salto Espera! Tá legal, mortinho da Silva Faz conduzir? Oh, midnight Ander on the moon Oh, I held a message tender Say my surrender All my love to you Midnight Tá afim de dançar? Sabe quanto tempo Eu estou esperando Você perguntar? Ora, ora, ora Então você achou Minha chave De Jade Imagine só Obrigada A Kira era uma mulher Vá agora Um dos nossos Zoologistas Viu quando Entraram na biblioteca De mídia Ela desvendou A dica Agora Só temos que ganhar O desafio Do iluminado Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim